Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro. Não deixe de se inscrever, acompanhar os diversos vídeos dentro da Previsão. Previsão do Tempo no Portal Soagro é só em relação ao Paraná. Santa Catarina e Brasil, Canal do Tempo, Peter Schall e Ronaldo Coutinho. Na imagem do radar a gente vê aqui, agora de manhã, a metade oeste do Paraná. Maringá, Mourão, Cascavel, Guarapuava, todo o sudoeste, toda essa região aqui com o Tempo Bonito. Aqui está um pouquinho mais fechado. E a perspectiva para hoje é o quê? Dificilmente tem chuva se tiver coisa bem isolada, talvez alguma coisinha aqui ao norte. Na área aqui do sudoeste, dificilmente tem chuva no oeste, sudoeste também. Talvez alguma coisinha aqui no litoral. Essa chuva aqui é mais entre terça e quarta-feira, principalmente quarta. Na terça, de manhã bom, de tarde pancadas isoladas. Quarta, de manhã mais para bom e de tarde pancadas isoladas. Pode ter um toro d'água num canto, até com granizo e vento, e no outro, nenhuma gota. Quando a gente pega o acumulado até o final da semana, está indicando o quê? Condições aí de tempo assim, é um pouco mais de chuva no Paraná, mas não assim exagerado. Provavelmente quinta, sexta e sábado, quando passa uma frente fria. Preocupa aqui, essa região aqui tem bem pouca chuva, de hoje até domingo. Aqui, tem locais aqui que é capaz de não dar nem 3, 4 milímetros ou nem chover. E ali o milho já está sentindo a falta de água. Aqui um pouquinho melhor, nas outras áreas um pouco melhor. Mas vocês vão ver que vai ficar abaixo do normal a chuva. Quando pega 15 dias, toda a região sul do Brasil, abaixo da média, principalmente o oeste do Paraná. Então começa a preocupar um pouquinho essa falta de chuva. Na temperatura, até o final do mês, nós teremos o quê? Condições de tempo assim, mais quente, da média para cima. Quando chega abril, propriamente dito, começa a esfriar e fica de normal aqui nessa área branca. E um pouquinho abaixo da média, no azul. Vai ter a entrada de um frio agora, mais forte ali na domingo e segunda. Nessa região aqui de Palmas, centro de Santa Catarina, Serra Catarinense e Gaúcha, pode ter alguma geada no amanhecer de domingo ou segunda. Para nós aqui, até negativo. Então, algum friozinho mais forte poderá entrar no comecinho de abril na região. Já está frio, de manhã cedo, fresquinho de tarde, com calor, nessa segunda, terça. E esquenta um pouquinho, quarta, quinta, para depois esfriar no fim de semana, principalmente domingo. Vamos torcer para que São Pedro não judie tanto. Então não deixe de acompanhar o nosso canal. Hoje vai ter 15 dias. Um abraço a todos e voltamos na quarta-feira. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, com o Soluço.